E aí galera, beleza? Capesinha na área, vamos junto com o desafio de montagem de elenco, vamos junto com o jogador do mês, Wilfried Zaha! É isso aí meus amigos, vamos rapidinho falar desse cara, e só lembrando que se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoria de FIFA e de outros games também, já se inscreve no canal, vamos com a gente até o final desse vídeo e de todos os outros, beleza? Para você ganhar esse Zaha sensacional aí no meio de tanto Team of the Season ou seleção da temporada, você tem que botar jogador da temporada, obviamente, então vamos lá, você precisa para o primeiro desafio que é Crystal Palace, você precisa ter pelo menos um jogador do Crystal Palace, pelo menos 4 jogadores da Premier League, 1 Team of the Season, SDT, 82 de overall, 80 de entrosamento, o time mais barato é esse aí, Trapp, Dan, Yamat, Marcelo, Baal, Draxner, Luiz Gustavo, Lingard, Marês, Reed e James, esse time está saindo por 27 a 32 mil coins nesse momento, então corre porque está barato, está barato, vamos para o próximo e o próximo é Ivory Coast, é Costa do Marfim, você tem que ter 3 jogadores da Costa do Marfim, 3 ligas pelo menos diferentes, 81 de overall, 85 de entrosamento, esse é o time mais barato, Cacilhas, Marcano, Turan, Felipe, Marcelo, Gradel, Sangaré, Medel, Quaresma, Cio e Depay, esse time está saindo entre 31 e 38 mil coins nesse momento, total do desafio, aproximadamente 70 mil, 60, 70 mil, mas vai subir de preço, não tem jeito, não tem jeito, esse é o preço agora quando eu estou fazendo o vídeo, o preço vai subir porque as pessoas vão comprar os tipos de jogadores que são necessários para esse desafio, quem deve fazer esse desafio, quem quer esse sarrar monstrão aí no ataque, um belíssimo sarrar no ataque, muito rápido esse cara, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.brcapzeta, conheça o nosso Instagram, nosso Twitter, e o nosso Twitch, é isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau!